Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Pá eu juro que queria mudar de assunto Mas Foda-se Todo gajo sai do estacionamento à campeão Não vê que vem carros atrás Pá esta merda da fruta aqui Só em topo trânsito Sempre que o pessoal parei de qualquer maneira Para comprar fruta Eu juro que queria mudar de assunto Ah mas assim é complicado mudar de assunto Porque estão sempre a fornecer-me Matéria-prima De primeira qualidade Que eu não posso deixar passar em clara E estou a falar exatamente do tartaruguês Não é? O tartaruguês Teve uma nova evolução O tartaruguês agora entrou no campo Dos estrangeirismos Ah pois é O homem está-se a revelar O verdadeiro Jorge Jesus do motovlog Qualquer dia aí o JJ ainda lhe vai pedir direitos de autor Mas como eu estava a dizer O tartaruguês agora entrou No campo dos estrangeirismos Já no outro dia Meteu a pata na poça E eu deixei passar Só que Só que insistiu no erro É que uma apenagem Depois de tudo Num destes últimos vídeos Voltou a dizer Apenagem Ah puta que pariu E então Ele já no outro dia escreveu Motovlog Como eu vou deixar aqui assim em baixo A português Parece ali a A garagem racing De cana dele Deve ter sido A O O Deve ter sido A fonte inspiradora Daqui da evolução do motovlog Agora No último vídeo Escreveu Nada mais Nada menos Que Motovloggers Atuga Portanto O homem já está A pegar No inglês E a adaptar Para o tartaruguês Isto deve ser O síndrome Do mecânico de automóveis Que Que pegou Nos silent blocks Do inglês E transformou Isso em 9 blocks Deve ser A mesma coisa Que se está a passar Aqui com o tartaruguês Deve ser aí O síndrome Do mecânico de automóveis Que transformou Silent blocks Em Sino blocks E ele está a transformar Motovlog E ainda há outra expressão Em inglês Que eu acho Que ele meteu o pato na poça Mas como não consigo perceber Se ela disse Venha ou não Consegui perceber Se ele disse Long Ranger Ou Lone Ranger Consegui E depois a seguir E depois a seguir Disse que era um lobo Solitário E pá A expressão Long Ranger Não está mal Não é inadequada Mas se Se queria dizer Que era um lobo Solitário Devia usar a expressão Long Wolf Digo eu Se bem que a expressão Lobo solitária São por ela Já é um bocado Sem sentido Porque não há lobo Solitários Os lobos Atacam sem pinhal Cateia Os lobos Andam sem pinhal Cateia Nunca há dois Sozinhos Por isso essa Do lobo solitário Também Não 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 faz muito sentido E por hoje Era só isto Era só para Deixar aqui Registado A internacionalização Do tartaruguês O tartaruguês Começa-se a internacionalizar Começa a adotar Estrangeirismos Este gajo Vai aqui com o pisca Nem fobe Nem sai de cima Ô amigo Agora não podes vir Para a direita Como gostava a dizer Era só para Registar aqui Ou para deixar Registado aqui A internacionalização Do tartaruguês Espero que tenham gostado Aqui de mais um vídeo Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau